Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui em Manuel Ribas, precisamente em frente à igreja católica aqui da cidade de Manuel Ribas. Então galera, vamos trazer mais um videozinho pra vocês aqui. Hoje é diferente, né? Estamos acostumados a fazer vídeos ali de Ivaiporã. Galera, a chuva está chegando aqui. Alguns pingos já. Pingão, pingo de chuva forte. Olha galera, pra vocês verem que bonito aqui. Estão pra vocês à frente da igreja. Uma igreja, eu não conhecia essa igreja senão. Alguns pingos de chuva já. Bastante volumosos. Acho que eu tenho que antecipar um pouquinho pra não estar tomando chuva. Não estar se molhando. Essa caroquial aqui ao fundo. Pra vocês verem, está chovendo um pouco. Vamos adentrar aqui. Deixa eu ver. Um igreja muito bonito, pessoal. Um pouco de alto. Um pouco de salão de festa aqui. Não sei o que está funcionando aqui, porque há algum evento aqui que tinha para vocês verem. Foi legal que a rampa de acesso para os cadeirantes. Eu não fiz descer lá pela escada, porque na escada estava meio... O Alphonse, a escada não é. Diferente aqui de ver. Show de bola. Estou filmando até lá embaixo. Então pessoal, culminou com a gente chegando aqui no salão da igreja. Nós nos deparamos com essa manifestação aqui grandiosa. Estou mostrando aqui para vocês. Tivemos a permissão do prefeito. Tudo bem, seu professor? Tudo bom? Tudo joia? Prazer estar aqui no Raiz da Minha Terra. Sejam sempre bem-vindos ao nosso município. Levar para vocês um pouquinho da nossa cidade, daquilo que acontece aqui na nossa gestão. Um prazer estar aqui falando com vocês. Prefeito, o que está acontecendo aqui nessa área da igreja do centro de Manoel Rivas? Então hoje, dia 8 de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher, através da assistência social, estamos comemorando aqui o Dia da Mulher com uma palestra show. Convidamos toda a comunidade, todas as mulheres do nosso município para ter um momento de valorização, um momento de motivação para que a gente possa resgatar a importância da mulher na nossa sociedade. E nós, como gestores públicos, temos que comemorar esse dia. E hoje, estamos aqui nesse lindo evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Prefeito, muito obrigado. Ó pessoal, o nome do prefeito. Corona. José Carlos Corona, mas é o Corona do bem. José Carlos Corona. Esse é o Corona do bem, pessoal. Valeu? Um abraço, José Carlos. Eu vou dar uma panorâmica aí dentro. Pode ser? Obrigado. Tá? Então, pessoal. Aqui, ó. Muitas crianças. Um estabelecimento aqui, ó. Muitas crianças mesmo, entendeu? Então, pessoal. A gente não sabia de nada disso. A gente... Só... O intuito do... 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 Do canal era vir até a... Até a cidade de Manoel Rio para estar filmando para vocês... É... A cidade. Mostrando para vocês a cidade. Entendeu? Muitas mulheres aqui, ó. Estou comentando... Dando os nomes aqui. A recepção. As meninas estão recebendo as mulheres aqui. Fazendo... Bastante gente chegando aqui, ó. Eu vou estar entrando lá dentro. Fazer um... Mostrando para vocês o quão é importante essa... Essa manifestação aqui. Na cidade de Manoel Rio, José. Tá entrando aqui. Prefeito, dá licença, tá? Vou... Tá entrando aqui. Vou fazer uma filmagem com o pessoal. Olha, pessoal. Muita gente mesmo. Gente com força, cara. Bastante gente presente, ó. Muitas mulheres. A memoração do... Dia Internacional da Mulher. Ele tem um exemplo. Dia Internacional. Dia Internacional. Dia Internacional. Dia Internacional. Então são... Muitas mulheres. Se vão lá... Vou voltar do outro lado, filmando. As mulheres. Aqui está o pessoal ali. Vou chegar até lá no filme aí. A montagem. De novo. E aí, campeão. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Estamos prestigiando a festa de vocês aí. Ok? Obrigado, tá? Aqui, galera. Estou vindo de lado aqui. Estou mostrando para vocês aqui. Toda a manifestação. É muita gente com força aqui, galera. Legal, né, galera? Todas as cidades deviam fazer isso aqui, ó. Interessante. Achei gostoso. Achei bonito. O destino quis que eu tivesse aqui hoje. Eu acho que foi o destino que me trouxe aqui. Porque a gente estava pensando em ir para Cândido de Abreu. Para Reserva. Para o outro lado, São João do Ivaí. A gente estava pensando em ir para outros lugares aí. Mas que os destinos a gente culminou de a gente estar vindo aqui. E olha que grata surpresa, ó. Filmando o pessoal aqui. Todo mundo reunido. Muito legal mesmo. O prefeito está de parabéns. Assistência social de Manoa Rivas está de parabéns. Muitas crianças, ó. Muitas crianças, ó. Muitas crianças. Muitas crianças. Você pode deixar para nós o cartãozinho para nós acessá-lo? Sim, sim. Deixa para ver a reportagem. Tranquilo. Obrigado. Obrigado a vocês, ó. Seu nome é? William. 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 O nome do meu filho. Meu filho se chama William também. Um abraço, William. Obrigado, tá? É isso aí, galera. Estão de parabéns por essa manifestação. Essa confraternização, na verdade. Manifestação é quando é contra alguma coisa. Isso aqui é improviso. É uma confraternização. Dia Internacional da Mulher. Aqui em Manoel Rivas, ok? Vou estar aqui na frente aqui para aguardar um pouco mais. Muitas mulheres chegando. Muitas famílias. Crianças. É um evento bonito aqui em Manoel Rivas. Em Manoel Rivas. Com mais e bairro. Com mais e bairro queettes... Com mais e bairro queettes! Combina de berço de energia. YIEI! Com mais que devemos ir Arbeit Editorando vai diminuir de uma natureza. José Carlos, prefeito, ligando a Rivas. Muito legal, pessoal. Show de bola. José Carlos, por gentileza, mais uma palavrinha. José Carlos, Raízes da Minha Terra Raízes da Minha Terra agradece a recepção que vocês nos receberam aqui, autorizando-nos a fazer a filmagem ali. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, de coração, em nome de todos os inscritos do canal, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença e sejam sempre bem-vindos na nossa cidade. Muito obrigado. É isso aí, galera. Muito bom mesmo. Familias inteiras, crianças, aqui ao fundo. Galera, se gostou do vídeo, senta o dedo no like. Curte, comenta, se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.